Cadê os fãs do Borão? O Borão é diferenciado, né? E esse aqui é maldoso ainda, ó a frente dele. Ninguém vê nada. Cadê o farol? Sumiu. Que coisa linda, ó. Apertou o botão aí e esqueceu, hein? Se apertou o botão aí o negócio ficou diferente. E aí, bebê? E aí? Você tá bem? Bom? Seja presente, por favor. Top. Eu sou o Hugo, dono desse bora aqui, sou de Campinas. Eita, hogueira. Engolindo, roda, né? Ó. Coisa linda o Borão, hein? Tá em projeto? Faz tempo que você tá com ele? Cinco meses, mais ou menos. Cinco meses? É, peguei o original. Pegou o original. Ô, louco, cinco meses já tá assim já, doido? Tá. Tá fedendo o dólarzinho, né? Ou como é que foi a história? Ah, eu tinha um polo, né? O polo já era suspensão a ar. Aí eu peguei, tirei a suspensão do polo, deixei o original. Peguei e ele já montei a suspensão. Aí eu fui atrás dessas rodas, que é a Long 20. Deu um trabalhinho pra achar, rodou uns 500km pra... Casa demais, né? As Long no Bora não tem outra, né, meu? Eu gosto. Tem vários montados com outras rodas, mas as linhas... Essa roda aí, Engolfe, Bora... Meu, é o casamento perfeito, né, meu? Ah, eu... Cara, era a roda que eu queria. Só troco pro Rodforme. É. Olha que coisa linda. Eu acho muito bonito essas rodas. E pior que, meu, pode passar o tempo que for. Parece que as longas é igual orbital, né? Tipo, passa o tempo que for. As longas ainda é as longas, né, mano? É as longas, né, mano? Você passa, para o rolê, né, mano? Ah, mas eu adoro essa roda. Cara, o que você fez aqui? Longarina, motor pra baixar a frente desse jeito? Tem um trampinho. Ainda falta ainda, mas tem umas coisas que eu fiz aí. Vamos lá. Na frente. O cara, ele vai contar o que ele fez? Ele chega, cansa já, antes de contar. Porque ele sabe que a lista é grande, né, isso? Na frente. Cortei a longarina do eixo do lado direito, do lado esquerdo. Da caixa de direção, os dois lados também. São quatro cortes no total. Levantei motor, levantei câmbio. Botei uma chapa na frente, porque já estourei dois karts desse carro. Do câmbio, que é muito baixo. Mesmo levantado, eu estourei. Botei a chapa. Traseira. Ponta de eixo. Deslocado. O eixo. E... Marretado em caixa de roda. Então é o seguinte, galera. Nós acabamos de chegar à conclusão que no porta-mala desse bora tem cegueta. Tem martelo. Lixadeira tem que comer solta, né, filho? Ah, tem que comer, né? Vamos começar pelo malo, então? Vamos dar uma olhada? Nem muito pra mostrar, não, pô. Ó, o sonzão. O que você usou aqui? Cara, do som? É. As duas cornetas, D250X, dois tweeterzinhos normal, falantezinhos de 550. Eu queria um som forte, mas eu não consegui fazer que caber uma caixa aí com dois de 15, mas futuramente eu vou fazer. Dá certo. Quantos RMS tem esse que você usou aí? Esse é de 550 só, o woofer. Não, mas já bate legal, né? Ah, legal. Toca bem. É que ela é cone seco, né, isso? É. É pra tocar aberto, né, isso? Pra tocar aberto, isso. Toca nos dois, né? Não, tocar ele toca, né? É que ele não dá aquele grave, né? Ele dá aquela paulada, né? Isso. E a suspensão ficou aonde? Ficou tudo lá atrás? Tudo não, tudo por abaixo aí na caixa de step. Ah, dá trabalho, né? Você tem que tirar essa caixa aí quando você vai mexer, não? Quando eu vou mexer na suspensão, eu tenho que tirar a caixa. E o step? O step tá aí embaixo também. Nossa, se der um BO aí, tá enrolado esse menino, estiver sozinho pra rua. Vai dar BO, né? Fala aí. Aí vai ser problema, hein? Eu ando com um kitzinho aí, se der algum problema na suspensão, a suspensão não fica na rua, não. Não? Ah, não. Taca a marcha. É. O que você usa de pneu? 215, 30, 20. Descola muito, suave pra rodar, não dá nada, de boa. Não, nunca descolou. De boa. Nunca descolou. Eu troquei esses dois da frente aí, novo, zero, os dois. Os de trás tem meia-vida. Entendi. Ah, mas nunca deu pau, não. Não. Graças a Deus. E aqui, película no farol? Película no farol. Por trás tem projetor alguma coisa ou tudo original? Tudo original. Ainda tá em plano aí, né? Você gosta desse design mais pretão assim? Gosto. Às vezes eu penso em pintar a roda de preso também, né? Pra ver. Ah, pra ficar tudo no black. É. E aí, galera? Responde no comentário aí. Ficaria bom ele tudo no preto? Ou não? Ou deixa assim? Né? E com teto, né, mano? Com teto. Eu queria com teto solar. Na verdade, esse carro é automático, né? Eu gosto de carro manual. Porém, manual, muito raro você achar com teto. A maioria é swap, tudo. Então eu não tava achando. Acabei pegando esse aí, ponta do teto mesmo. Olha lá, galera. Vou mostrar o teto aqui. Teto indo, bora. Posso entrar? Pode, com vontade. Dá licença, gatão. Acabamento de porta. Bora é um carro desse ano aqui difícil de achar bom ou não? Cara, aí não é. Porque, assim, geralmente você acha com pouco rodado, que é um carro que gasta muito, gasta demais. Então você acha com pouco rodado, né? Mas... É fácil de você achar bom. Mais fácil do que Golf, por exemplo. É. O molecada não vê muito esse carro, né? Olha o painel. Ah, esse carro é o Golf Sedan, né, galera? É. É. Olha lá, ó. E que lá fora... E que lá fora é o Jetta, né? É isso. Não é isso? É 4,5. Isso. Aqui os banquinhos, ó. Encoso de braço é original? Tudo original. A interna ainda não mexe em nada. Cambião. Só o doizinho só. O volante, painel. Carro completo, né, mano? Ar-condicionado digital, ó. Colocou o doizinho, a moldurinha, aí... Já era, né? Isso. Olha o tetão, monstro. É. O tetão é top, hein, meu? Ah, sempre sonhei ter um carro com tetão, né? É, né, meu? É, uma vez na vida... E eu também, cara. Eu comprei vários carros sem tetão, mano. Agora eu tenho um com tetão. Demorei, viu? Demorou. Demorei demais, mano. Sempre fiz. É. Agora eu postei aí. Top monstro. Cara, você tava falando de consumo. Esse carro, ele chega a fazer quanto na sua mão? Você nem faz média. Você põe a gasolina. Seis e meio na gasolina, na cidade, comigo. Quando faz set, eu tô dando até parabéns pra ele. Porque, olha, não chega. Não chega. É difícil de manter assim pro dia a dia. É difícil. Ah, é? Gasta muito. Ele é só gasolina esse meu, né? Eu dou até parabéns pra ele. Ficou engraçado, hein, meu? Porque, olha, gasta. É. Ai, mas gosta, né? Fazer o quê? Bom, vamos no cofre? O cara fala, o cara fala, quando eu falo assim, vamos no cofre, a maioria fala, noa. Nossa, coitado do cofre. Agora é a hora. Agora é a hora, bebê. Ah, você tá falando besteira. O bagulho tá bonitinho. Tava limpo. Bom, erguei o quê? Uns dois dedinhos? Ah, erguei uns dois dedinhos. Olha o calço aqui, ó. Esse calço aqui, ó, pra ergar o motor. Tá vendo esse aqui de baixo? Pode pá. Um dedo e meio. Um sacal do câmbio, é. Um dedo e meio, mais ou menos, cara. Mas erguei, ó. Erguei. Aliviar a bolachão é... Ah, é triseta esse carro ou é bolachão? Esse carro, ele é... Ele é triseta. Automático é triseta. Encortei também dois dedos do semi-eixo de cada lado. Ah, encurtou o semi-eixo. Porque quando baixa muito e ergue o motor tudo, ele vibra. Você mal consegue fazer uma curva. Cara, então deixa eu te fazer a pergunta, então. Já que você chegou nesse ponto. Se você falou essa lista toda de coisa pra fazer, pra chegar na altura aqui. É... Quanto você acha que gasta só em retrabalho? Tipo, sem roda, sem... Só em retrabalho. Só, tipo, encortamento de eixo, cortar, não sei o que. E tudo isso que você fez. Ah, cara. Longarina. Eu escuto aí uns mil de longarina, que tem quatro cortes na longarina. Então, na verdade, eu não sei dizer direito, porque muita coisa eu que fiz. Porque eu trabalho com oficina. Ah, entendi. Eu tive uma força do sapinho pra fazer as longarina, porque solda, né? Eu não soldo. Muita coisa eu fiz. Bom, mas vai um dinheirinho, vai um dinheirinho. Só em retrabalho pra chegar na altura, vai um dinheirinho, né? Vai. Pelo menos, acho uns três mil vai, pelo menos. É. Agora o projeto aí é caixa de roda dianteira. Que eu quero baixar um pouco a dianteira. Vai fazer? Boa. E cortar a primeira lata da roda traseira. Bixe Maria. Vai encostar a caixa no chão. É, teria, né? A frente já é baixinho demais, olha ali. Vou atrás dele. Tem um pouquinho a chapa ali no chão. Tem a chapa só na frente. Preciso botar a chapa no resto. É. Suspensão a ar. Então, você falou que você tinha o polo. Antes do polo, o polo foi o primeiro? O polo foi o primeiro carro que eu tive que eu mexi. É. A polinha era turbo, tudo. Terna caramelo. Taludinha. Por incrível que pareça, era taluda. E, tipo assim, o que você fala da suspensão a ar, cara? Quem tem dúvida de colocar e tal? Cara, olha, eu ia falar pra você. Se for bem instalada, certinho, não dá B.O. Muito bom. O meu mesmo nunca tive problema com suspensão a ar. Entendi. Bodei aí. Tava no polo, agora no bolo. A gente tem três anos. A mesma suspensão, nunca tive problema. Top monstro. Tá aí, galera. Borão lindo demais. O painelzinho dele é diferente, né? Vai até 260 ali também, ó. Posso acender aqui? Pode. Azulzinho, ó. Azul com um ponteiro vermelho. Bonitinho demais. Esse carro é top, cara. Agora preciso ver que ele também não ergue muito a suspensão, né? Ergue tudo pra nós aí, então? E a traseira? A frente ele ergue bem. Traseira? A traseira é por cada ponta, né? Aí tá tudo alto. Tudo alto é engolindo roda. Ui, acabou o ar. Acabou o ar. Dianteira é um pouquinho mais. Dianteira é um dedo, pneu paralama. Um dedo, pneu paralama? Um dedo, pneu paralama. Baixa tudo a traseira, então, vai. Deixar ela encostada aqui. Na hora que ele fizer essa lata traseira aí, vai acabar com tudo. Vai. Descendo um pouco, né? Mas engraçado, o carro tem um 12 volts aqui atrás, ó. Tem, cara. Tem. Um cozer. Nem sei se funciona. Mas tem. Que legal. Um dia se quiser ficar no porta-malas, vai carregar o celular aí. Se quiser ficar. Cara doido. E aí, às vezes, vai deixar pra fora de casa. Ó, bonito o bora, hein, mano? Nossa Senhora. Diferenciado. Mano, Deus abençoe. Esquecemos de alguma coisa? Não. Só isso aí mesmo. Obrigado, viu, pela oportunidade. Obrigado. A hora que você fizer mais uns cortes aí, nós volta pra gravar de novo, né? Porra, porra, que interna caramela. Eita, pega aí. Eu quero ver, hein? Tamo junto. Parabéns, mano. Tá aí, galera. Borinha. Terrado. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. Deixa o like. Eu aguardo para o próximo vídeo. Tchau.